Olá povo perfumado, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Edson e hoje eu quero apresentar para vocês o perfume Trussard Womo. Então fica ligado no canal, vai dando aquele joinha, compartilhe com seus amigos e não deixe de se inscrever aqui no nosso canal. Bora lá então para o vídeo, para a apresentação deste perfume. Então o perfume é este daqui, essa é a embalagem dele, o perfume Trussard Womo ou Toilette. Antes eu vou falar das notas dele, notas de saída, notas de topa, bergamota, noz moscada, galdamo e limão. As notas de coração são gerânio, violeta, salve e esclareia. As notas de fundo são couro, musgo ou de carvalho, patchouli e oriza. O frasco dele, gente, é muito luxuoso, olha. Um frasco todo preto, com detalhes dourados. A tampa dele também tem esse detalhezinho aqui, muito lindo, eu achei. Olha. Este frasco é um frasco de 100ml. Eu tenho aqui na loja o frasco de 30ml também, que ele não vem com o mesmo detalhe, então 100ml. Que é aquele detalhe aqui, dourado, aqui na lateral dele, olha. Que dá todo aquele charme, né. Então, como eu falei, ele é um perfume ou toalete. Ele ficou em minha pele mais ou menos umas 6, 8 horas, né. Que ele é um perfume bem intimista, ele não é um perfume baladeiro, assim, que você usa assim pra ir pra balada. Ele é um perfume mais casual. Eu diria, assim, pra usar um perfume desse mais, assim, um encontro a dois, uma reunião de negócio. Pessoa que trabalha em escritório, consultório, médico, uma coisa assim. É um perfume que ele não cansa o olfato, é um perfume bem bom, bem agradável. Tá ok, pessoal? Então, esse é o perfume Trussar de Humo. Ele já está disponível aí em nosso site, que eu vou deixar a descrição aqui nos primeiros comentários. Quem quiser conferir em nosso site, vai lá, aromadecapelin.com.br E ele vai estar lá em nosso site. Acesse lá e confira todas as nossas fragrâncias. E quem estiver passando também aqui por gramado, quiser vir e dar uma olhada, conhecer nossa loja, conhecer nossas fragrâncias que temos aqui em nossa loja. Será bem-vindo e desde já o convido a vocês. Tá ok, pessoal? Um abraço perfumado da Arômedecapelin. E aí Obrigado.